Querida igreja, eu tenho esta noite a súbita e elevada honra de cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Externo, minha gratidão expressa ao presidente da convenção, pastor José Cavalcante, sua família, e também externo, minha gratidão ao pastor Fernando, que dirige esta congregação, boas novas, novas de paz. Quero também comungar e me congratular com todos os meus pares, todos os pastores que vieram somar esta noite com o pastor da igreja. Apresento minha gratidão especial ao casal, Mão Júnior, sua esposa, Daniele. Um prazer indizível conhecê-los e gozarmos de uma tarde de paz, de comunhão, de intercâmbio das coisas de Deus. Deus continue coroando vocês de bênção, de prosperidade e de saúde. Eu e minha família somos gratos a Deus por vocês existirem. Queridos irmãos, abramos a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. São Mateus 24. Glória a Deus. Glória a Deus. E com o versículo 27, tudo no livro de Mateus, 24 e 3. O que eu vou ler aqui está escrito em Lucas 21 e está escrito em Marcos, capítulo 13. Vamos ler versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Antes de falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos irmãos aprecia ouvir uma palavra bíblica? Bíblica. Producente. Quantos gostam de uma palavra bíblica? Então, eu peço sua atenção. Nós, pentecostais, não viemos ao culto para fazer barulho. O barulho não é prioridade. O barulho é consequência de um estado de graça. Amém? Porque nós não somos autômatas. Nós não somos robôs. Nós somos gente. Que raciocinamos. Os ouvidos provam as palavras. Como a língua prova o paladar. Queridos e amados irmãos, quatro versículos que nós acabamos de ler. O primeiro reporta-nos ao templo. O segundo reporta-nos ao princípio das dores. O terceiro reporta-nos a grande e específica tribulação. E o quarto reporta-nos a vinda iminente de Jesus Cristo. Como eu só tenho poucos momentos para falar. Porque cada assunto desse é três horas de relógio. Então, seria três vezes quatro, doze. Quantos gostariam de ficar aqui doze horas comigo? Ah, não faça isso. Os irmãos sabem da existência bíblica de três templos. O templo de Salomão. O templo de Zorobabel. E o templo de Pilatos. De Herodes, desculpe. O templo de Herodes levou João 2 e 20. Quarenta e seis anos para ser edificado. É justamente na época deste templo que Jesus nasce. Jesus convidou os discípulos. Olhe para cá para aprender, para pregar certo. Porque gritaria não edifica ninguém, não. O irmão ali não está prestando atenção. Eu, quando era jovem como você, trazia uma cardeneta para anotar o que o pastor falava. Jesus convidou os seus discípulos para conhecerem o templo. Um passeio, um turismo, um tour. Jesus fez com os discípulos. Mostrou as colunas de mármores. Mostrou os capitéis. Mostrou toda a ornamentação do templo em Jerusalém, feito a capricho. Herodes queria ganhar ponto com os judeus e construiu sobre o prisma de um capricho. Templo muito bonito. Jesus olhou para os seus discípulos. Eles ficavam estupefatizados com a magnitude do templo. E Jesus disse para ele, olha, não vê, diz tudo isso? Sim. Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é o histórico. Agora, quando Jesus disse aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, Jesus falou isso no ano 30 da era cristã. Precisou passar 40 anos para a palavra cumprir. No ano 70 da era cristã, os historiadores Plínio, o moço, Heródoto, o pai da história, Eusébio, de Cesareia, e Flávio e José, o contemporâneo dos Macabeus, testificaram que Tito Vespasiano, com um exército de 70 mil homens, exército romano, veio para destruir a cidade e o templo. Mas é interessante você notar, eu queria que tivesse outro microfone para alguém ler o texto que eu vou dar. Tem um microfone aí? E quem é que faz leitura boa aqui? Quem é que lê bem? Ele lê bem? Não é ler, é ler bem. Lê bem, respeitando as vírgulas, direitinho, cuidado, viu? É. Olhe para cá. Então, diz os historiadores, eu tenho muito a vos falar, que o general Tito, com 70 mil soldados, ele ficou 42 dias do lado de fora do muro. Ele não invadiu a cidade de Persi. Essas são as incógnitas das profecias. Olhe para cá para aprender. O porquê Tito não invadiu Jerusalém de uma vez? Porque ele precisou ficar 42 dias fora dos muros. Se ele vinha com sede de matar, com sede de sangue. Mas isso é para que a profecia se cumpra. Tito não invadiu Jerusalém por dois motivos. Primeiro, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 53. Esse é o primeiro motivo. Tem que ser um pouquinho mais rápido. 28, 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos, de tuas filhas, que te der o Senhor, teu Deus, na angústia, no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Está melhor. Vocês notaram aqui porquê Tito não invadiu? Vou dar uma pausa para o povo pensar. as mães, as mães, as mães, por não terem alimento dentro dos muros, estado de sítio, ninguém sai nem entra, elas comiam os seus filhos vivos. O juízo de Deus caiu sobre Jerusalém. Horrenda coisa. É cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém na história da humanidade teve mais privilégio do que Israel. Romanos 9, 4 e 5. Israel teve oito privilégios benditos. A glória, o culto, os pais, as alianças, Jesus Cristo, consertos, tudo Israel rejeitou. ninguém viu a glória de Deus como Israel viu. Israel viu a glória de Deus em três lugares. No templo, olha para cá, no monte e no tabernáculo. Quando ela vinha no templo, os sacerdotes não podiam entrar e nem sair por causa da nuvem espessa da glória de Deus. quando ela vinha no monte Sinai com 2.800 metros de altitude, ela vinha acompanhada de três coisas, buzinas, relâmpagos e trovões. Era a glória de Deus e o monte tremia. Eu quero historiar esta noite que por fé eu estou vendo a glória de Deus entrar aqui neste santuário. Glória voltamos para a textualidade bíblica e analítica da profecia. As mulheres comiam os seus próprios filhos, o juízo sancionado de Deus sobre Jerusalém, sua ingratidão. Lembra-se que o Senhor Jesus disse, olha, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas como a galinha faz os seus pintinhos e tu não me quiseste ó Jerusalém, tua casa ficar-vos a deserta até o dia em que digais bendito que vem em nome do Senhor. Privilégios marcantes, inauditos, indescritíveis, reais, plenos e absolutos. Israel rejeitou esses privilégios. Veja o que aconteceu. Lamentações quatro e dez. Rápido. Lamentações quatro e dez. Enquanto eu contato três, o irmão já estará lendo. Um, dois, três. Vamos lá. As mãos das mulheres outrora compassivas. Aprenda a lição. Leia um pouco mais alto para eles entenderem aí. As mãos das mulheres outroras compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Comiam as crianças seus próprios filhos porque não tinha alimento dentro do muro. Cuidado, igreja, nós estamos passando risco na terra. há muita gente negligenciando a fé. Há muita gente fracassando, esfriando. Pessoas que eu conheci fervorosas hoje estão frios, estáticos, parados. Aqueça sua alma com a presença de Deus. Não fique desapercebido porque esta igreja não vai provar a morte física. Ela vai ser transformada e arrebatada. Hoje eu estou completando 52 anos de ministério. Estou começando hoje meu ministério. A bacalaçúria. A chama não apagou ainda. Eu vejo gente nova aí que eu olho para o rosto dele e não sinto inspiração de tanta palidez de tanto desânimo de tanta contrissão mas eu louvo a Deus que ainda tem um remanescente na terra que tem lamparinas acesas. A história diz que quando Tito entrou dentro dos muros da cidade todas as mulheres grávidas eram abertas suas respectivas barrigas e soldados romanos tiravam as crianças e dentro da barriga das mulheres colocavam gatos vivos todas as árvores em volta de Jerusalém foram cortadas para fazer cruzes instrumento de suplício crucificaram mais de um milhão de judeus porque não conheceu o tempo da sua visitação Deus deu a oportunidade Deus não tem ninguém por inocente a oportunidade está dada o tempo é esse é agora nós estamos a um passo do arrebatamento da igreja pare de ser exaltado pare de andar com o nariz trunfado nós não somos nada nós somos um caco no meio dos outros caco ninguém é nada para com teu orgulho soberba arrogância e prepotência isso não te leva a nada a vida é um conto ligeiro a vida é como lançadeira de tesselão a vida é como a sombra que declina a vida é como navios veleiro a vida é como vapor a vida é como a flor da erva a cada dia que vivemos estamos mais longe do berço e mais perto da sepultura estamos morrendo devagar para de soberba levanta tua mão e glorifica a Deus eu não sei como é isso alguns judeus escaparam escaparam do cerco e foram para o antigo crimeia eles foram para o grupo da gomeria da alemanha nazista de adolfo hitler e quando eles saíram de jerusalém deus usa os lábios de ozeias e diz assim vagabundos sereis entre as nações para onde vocês forem a minha espada vai atrás de vocês a história prediz senhoras e senhores que mais de seis milhões de judeus o maior holocausto humano da história morreram em câmara de gás e campo de concentrações e eu conheço todos os campos de concentrações onde judeus foram mortos escapou alguém que milagre sabe para onde eles vieram vieram para o recife a primeira sinagoga judaica está no recife mas eles vieram do recife no tempo da insurreição pernambucana andré vidal de negreiro enrique dia felipe camarão e maurício de nassau e esses esses homens pegaram os judeus expulsaram do brasil expulsaram os judeus aprenda isso isso é história que contextualiza com a profecia e para onde esses judeus expulsos de recife foram foram para new york city antiga amsterdã e promoveram a riqueza da américa a benção de abraão nós expulsamos senhoras e senhores ficamos com a idolatria dos portugueses e a feitiçaria dos africanos somos um país místico Deus tem tido misericórdia da nossa pátria porque a nossa pátria não endureceu o coração para o evangelho e o que sustenta o país em crise é a oração da igreja quem crê nisso quem crê nisso dê um pulo deste banco aí dê um glória a Deus só quem crê é quem sustenta aleluia 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 vamos partir agora para o segundo ponto versículo 8 princípio de dores isso aqui reporta-se a uma mulher grávida segundo a ciência uma mulher uma mulher para dar a luz ela pode sentir até 60 contrações até espelhinho feto essas contrações olha pra cá irmã olha pra cá isso aqui não é circo nem teatro é igreja essas contrações são sinais nós estamos nas últimas contrações isso aqui é o embrião do governo ditatorial do anticristo isso é o embrião atenção fui comprar um remédio para minha esposa esqueci do embrião quando botei o pé na porta da farmácia a moça gritou a máscara ninguém compra nem vende sem ela começou a plataforma do anticristo mas eu tenho uma boa notícia para essa igreja a igreja de cristo não estará no governo do anticristo tem consciência disso faz parte da reforma crê no pós-tribulacionismo princípio de dores em 1350 houve uma grande peste chamada bubônica ou peste negra gripe espanhola aides gripe suína doença de chagas malária bactéria e agora todos estão pensando que isso é vírus isso nunca foi vírus só os ignorantes crêem que é vírus isso é bactéria e eu prego isso há 50 anos nações que fabricam a chamada bactéria da morte para dizimar a humanidade o mundo é comandado por 13 famílias Rockefeller 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 e Rockschild são as 13 famílias mais ricas da terra e por trás dessa família nós temos maçonaria ossos e caveiras nós temos instituições poderosas para dizimar a humanidade eles querem que exista na terra só 600 milhões de pessoas e o resto tem que morrer mas eu quero dizer para todos os demônios que incitam a morte que o poder da morte da vida não está na mão de Lúcifer está na mão de Jesus Cristo ressaltamos que nós estamos vivendo embrionariamente patologicamente doutrinariamente espiritualmente escatologicamente no princípio das dores olhe para mim agora segura essa vai melhorar não porque não vai melhorar porque é pedagógico é bíblico há um declínio em todos os sentidos no lado moral no lado ético profissional religioso econômico e político há um declínio os reinos começaram com ouro desce para a prata vem para a bronze e depois é ferro e barro declínio moral as pessoas hoje valorizam talento prega bem canta bem não interessa se está em pecado não interessa se tem duas três mulheres não interessa se bebe cachaça e toma uísque não interessa o negócio é o talento senha da igreja não é talento senha da igreja é caráter caráter olhe para seu irmão e diga dê glória senão eu saio de perto de você estamos evocando o princípio das dores na multiplicidade dos sinais eu tenho aqui 153 sinais dá para comungar comigo? primeiro sinais fome epidêmica na terra um bilhão de pessoas hoje não tem o que comer estão todos no campo de refugiados em desertos opacos a inanição tomou conta da terra olha para mim os quatro cavaleiros do apocalipse já está em cena olha para mim você é criança não entende isso profecia tem três tempos cumpriram-se cumprindo-se e cumprir-se-ão tem coisas que já se cumpriram tem coisas que estão se cumprindo e tem coisas que vão se cumprir falsa paz guerra fome e morte isso está na terra Deus tem guardado a sua igreja e vai continuar a guardá-la como é olha para mim há 52 anos Jesus assinou a minha carteira e me paga décimo terceiro adiantado olha lá eu não sou pastor de igreja pastorei oito anos apenas de 12 de março eu entrei em casa fiquei oito meses sem pregar eu pergunto a você faltou alguma coisa não engordei seis quilos quando não tiver nada na sua casa o Deus que sustentou Elias vai colocar gravata borboleta e urubu e vai com a pão para você aleluia quem está alegre de glória terceiro ponto da mensagem terceiro elemento da mensagem vamos lá versículo de número 21 porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tampouco haverá grande tribulação para quem será a grande tribulação historicamente analiticamente profeticamente e biblicamente para quem será para dois povos nabauã judeus nabatu gentios igreja está fora olha para mim olha para mim diga comigo apocalipse toda igreja apocalipse é o livro da esperança a igreja está em apocalipse nos capítulos 1 2 3 e 4 depois a igreja some o livro da redenção e seus sete selos capítulo 5 a igreja não está os sete selos de apocalipse 6 com sancionamento de juízo a igreja não está capítulo 7 os martes na glória a igreja não está capítulo 8 e 9 as sete trombetas a igreja não está capítulo 10 o anjo com o livrinho na mão a igreja não está capítulo 11 as duas testemunhas a igreja não está capítulo 12 a mulher e o dragão a igreja não está capítulo 13 a besta do mar e a besta da terra a igreja não está capítulo 14 os 144 mil selados a igreja não está capítulo 15 e 16 as sete salva da ira de Deus a igreja não está capítulo 17 a mulher vestida de escarlate a igreja não está capítulo 18 as quatro vozes da queda de Babilônia a igreja não está a igreja não está capítulo 19 as bodas do cordeiro a igreja está aleluia a igreja aleluia a Deus aleluia a Deus aleluia a Deus diga comigo a igreja diga todas as vezes todas as vezes todas as vezes todas as vezes que Deus vai sancionar vai sancionar juízo na terra juízo na terra diga a primeira coisa que Deus faz é tirar o justo Deus não condena justo com injusto quem está entendendo? então se está entendendo repita diga a primeira coisa que Deus faz antes de sancionar juízo é tirar o justo Deus não ajuiza justo com injusto Bíblia 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 segundo Pedro capítulo 2 verso 5 6 7 inglês da Paraíba segundo Pedro 2 verso 5 6 e 7 ouçamos e não poupou o mundo antigo não poupou mas preservou a Noé pregador da justiça e mais sete pessoas quando fez vinho dilúvio sobre o mundo de ímpios continua filho é até o 7 vamos lá e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra isso ordenou-as a ruína completa tendo-as posto como exemplo as quantos venham a viver impiamente e livrou o justo Ló essa palavra livrou-os Ló você tem que dar uma ênfase senão a leitura fica sem nexo e livrou-os justo Ló ênfase isso porque a tônica da profecia está aí a tônica está no livramento vamos ver se ele aprendeu e livrou o justo Ló mais força mais força e livrou o justo Ló aleluia todas as vezes que Deus vai sancionar juízo ele tira o justo antes igreja não fica aqui na grande tribulação igreja vai ser arrebatada daqui a pouco vamos mais tá bom tá bom primeiro Tessalonicenses 1 e 10 primeiro Tessalonicenses 1 e 10 bora ver pôr tais a bíblia mas não manuseia primeiro Tessalonicenses 1 e 10 aleluia também digo eu bora lá e para guardares dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra que nos livra da ira da ira vindou capítulo 5 versículo 9 se não disse errado porque Deus não nos destinou para ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo Isaías 26 e 20 Isaías 26 igreja não fica na grande tribulação moça olhe pra cá pra aprender rapaz não converse escute a bíblia Isaías 26 e 20 vamos lá vai pois povo meu entra no teus quarto entra no teus quartos fecha tuas portas sobre ti esconde-te sobre por um momento até que passe a ira na casa de meu pai há muitos quartos abrigo descanso refrigério morada apocalipse 3 e 10 aprende irmã irmã não traz nem a bíblia nem traz nem traz os ouvidos pra ouvir porque aguardastes a palavra da minha porque o que porque aguardaste guardaste a palavra da minha perseverança eu também eu também te guardarei a hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro tá errado tá errado filho a leitura seria assim como guardastes a palavra da minha paciência eu também te guardarei da hora a hora se a igreja tivesse de ficar para a grande tribulação não era da hora era na hora não era da era na aleluia é alguém inteligente então não é na hora que a igreja fica é da hora o pau vai quebrar aqui mas a igreja vai celebrar lá pra quem é a grande tribulação daniel 9 24 pra quem é mesmo a grande tribulação vamos saber agora pra você ser pré-tribulacionista de convicção daniel 9 24 vamos lá 1 2 3 já 70 semanas estão determinadas sobre o teu o teu povo israel sobre a tua santa cidade jerusalém para extinguir as transgressões 1 e dar fim aos pecados 2 espiar a iniquidade 3 e trazer a justiça eterna 4 e selar a visão e a profecia selar a visão 5 selar a profecia 6 e ungir o santo dos santos 7 verdade a grande tribulação é para espremer israel na parede e quando espremer ele vai gritar pelo messia e o messias vai descer em glória com essa igreja para reinar jacarias 13 verso 6 rapidamente jacarias 13 6 bíblia irmão bora bora gritaria sem bíblia não tem valor nenhum jacarias 13 6 alguém encontrou protestou a josué jacarias jacarias 13 6 eu estou notando que vocês são muito vagarosos para achar versículos se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos dirá ele responderá ele são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos atenção igreja depois do arrebatamento haverá três batalhas fale comigo três batalhas três guerras diga primeira gog magog e ezaquiel 38 e 39 ora irmão bora ezaquiel 38 e 39 cite a bíblia diga segunda batalha armagedon primeira batalha gog magog gog príncipe chefe chefe de mezeque e de tubal diga rússia vai atacar israel diga por causa da riqueza do mar morto diga vinte trilhões de dólares é a riqueza do mar morto diga mas deus vai intervir e vai destruir todos os inimigos de israel nos montes de israel fica a segunda batalha armagedon aí não é mais deus o pai aí é jesus que vem com a sua igreja em glória para soprar no anticristo prender satanás amarrar satanás e estabelecer o milênio está chegando a hora soltar uma bomba agora pode despertar terapia de choque eu sou a última geração eu não entendeu eu nasci no ano que israel foi declarada nação eu completo o ano com israel jesus disse não passará essa geração uma geração é 80 anos israel foi declarada nação em 14 de maio de 48 com 80 da 2028 nós estamos à beira do maior acontecimento da história o arrebatamento pode se dar a qualquer momento quem está esperando jesus voltar agora eu prego um evangelho sério de convicção aleluia e você diz e quando a grande tribulação acontecer quando as saraivas caírem na terra quando o sol brilhar sete vezes sobre o planeta quando as estrelas caírem do céu quando a morte tiver férias de cinco meses e houver só ânsia na terra olhe para mim agora que eu vou soltar a bomba Deus mandará três pregadores para pregar o evangelho eterno oh meu Deus que Deus é esse Fernando que Deus é esse que não desiste do homem eu sou misquinho mas Deus não é misquinho o anticristo vai levantar uma imagem e exigir um culto apocalipse 13 e 4 apocalipse 13 e 4 tem que ser rápido meu filho 13 e 4 de apocalipse e adorarão o dragão porque deu a sua autoridade a besta também adorarão a besta adoraram adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem pode pelejar contra ela besta é um animal de carga que é dirigida por instintos não tem raciocínio não tem razão tem força mas não tem razão essa besta é instintiva são duas bestas má e terra um poder político e um religioso isso aqui é um culto universal e na hora que os homens estiveram adorando da besta em sua imagem olha o que vai acontecer agora apocalipse 14 e 6 e vi outro voando outro o que? e vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra esse evangelho é para pregar nós pregamos o evangelho da graça esse aqui é outro evangelho continua meu filho vai rápido e cada nação e tribo e língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus e dá-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de águas o segundo anjo o segundo anjo bora meu filho o segundo anjo seguiu-se seguiu-se outro anjo o segundo dizendo caiu caiu a grande babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição e agora vamos ao terceiro anjo seguiu-se a este outro anjo o terceiro dizendo é grande voz se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fonte sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro esse é um sofrimento insuportável a morte aí está presa cinco meses sem matar ninguém haverá ânsia vontade de morrer e não morre é aí que os homens oram os rochedos que se escondam sobre ele para livrar da ira de Deus estes anjos vêm e pregam o evangelho quem aceitar o evangelho pregado pelos anjos serão mortos decapitados onde está a igreja nas bodas do cordeiro vamos lá apocalipse sete nove sete nove apocalipse sete nove fora meu filho depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações tribos povos línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos aí não está a igreja mais igreja não recebe palma igreja recebe pedra branca aqui são os mártires versículo treze vamos lá lê na boa bora rápido o povo está olhando e eu disse-lhe senhor dos sábios e ele disse-me estes são os que vieram de grande tribulação lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro e por isso estão diante do trono de deus e o servem de dia e de noite no seu templo atenção a história a história tá bom filho eles vieram de grande tribulação eles vieram do período das trevas período medieval coliseu de roma noite de são bartolomeu na frança os crentes que estão morrendo agora na rússia e na china incendiando igreja sem negar a fé são mártires de todas as épocas da história vão comparecer diante de deus e receber palma nas suas mãos haverá dois povos no céu a igreja com pedra branca e os mártires com palma na mão deus não vai perder pra satanás jamais último tô terminando agora bíblia bíblia de novo só sem pregar a bíblia porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim também será a vinda do filho do homem quatro verdades templo princípio de dores grande tribulação vinda de cristo queridos irmãos haverá sete propósitos para o arrebatamento paulo diz assim primeiros coríntios 1552 você tá decorado que é pra adiantar num momento num abrir hein é na gramática grega antiga fala abrir e fechar gramática grega atualizada fala abrir e pisca eu pisco tu piscas ele pisca nós piscamos nós piscais eles piscam por que é que você pisca? quantos piscos você dá por dia? porque quando você pisca ó ó ó você delata um canal chamado lacrimal ele espelha um líquido que lubrifica o movitrio um pisco é três milésimos do segundo assim será o arrebatamento aleluia 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 olhe pra cá eu sou um nordestino dos Estados Unidos da Paraíba razoavelmente inteligente eu jamais seria crente se esse negócio fosse uma utopia não fosse verdade eu jamais seria crente eu quero dizer para os senhores que os céus é um palácio e palácio para ser palácio tem que ter no mínimo três salas primeira sala sala do trono segunda sala sala do tesouro terceira sala sala do banquete essas três salas estão lá céu não é utopia céu é real eu não estou aqui virando vivendo uma mentira uma inverdade uma ilusão transitória eu estou aqui com você firme porque eu sei de onde eu vim eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu estou indo quem me acompanha nessa visão levante a mão e dá glória Deus arrebatou João num domingo no dia do senhor e João esteve na capital federal Maranhão capital São Luís Paraíba capital João Pessoa céu capital céu dos céus onde está a pompa a magnitude é João foi arrebatado no capítulo 4 de Apocalipse subi cá quando ele chegou lá olha ele chegou numa praça cidade para ser cidade tem que pelo menos ter uma praça ele chegou na praça da cidade sabe o que ele viu a árvore da vida no meio da praça aleluia ele deu uma olhada e viu o muro todo de jaspe e doze portas de pérolas ele viu o rio da água da vida que saia do limiar do trono do altar do senhor aí ele entrou na sala do trono quando ele entrou na sala do trono ele disse um trono ocupado e aquele que está sentado sobre o trono é semelhante a pedra de jaspe o arco celeste estava em cima dele a aliança de Deus com Noé aí ele escutou vozes trovões e relâmpagos aí ele veio para a frente do trono aí ele viu aqui a essência monumental de quatro tronos ocupado por quatro querubins e eles olhavam para Deus e diziam santo 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 levante as duas mãos para o céu faça esse movimento que eu vou fazer agora até cansar vamos todo mundo bora santo santo quando cansar pare santo 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 aumente a voz aumente o tom santo 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 Bora igreja Vamos igreja Arranja força Arranja força